Esses meninos que são sucesso, estão na boca do povo, estão na língua do povo! Papas da língua! Bem-vindos! Bem-vindos, menino! 3, 2, 1 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Lua cheia Lua cheia Vamos namorar Lua nova Vida boa Lua nova Ela quer casar Lua cheia Fica doida Lua cheia Vamos namorar Lua nova Vida boa Lua nova Ela quer casar Lua 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 Me chama Tira uma onda comigo Me leva na boa Cama de gata Parece dona Eita vidinha sacana Ela é a doa Lua cheia Fica doida Lua cheia Vamos namorar Lua nova Vida boa Lua nova Eu quero ouvir você Eu quero ver as mãos de vocês Vem se ouvindo Lua cheia Vida boa Vida boa Vida boa Vida boa Duha nova Só você Lua nova Só você Ima Lua que trança Vida boa Lua cheia Vamos namorar Lua nova Ainda a boa tua nova é uma que a causa Campa da Linda!